A Carta do Padre Renato aqui. Aqui está o corpo do meu pai mesmo. Estou procurando o túmulo do meu pai aqui. Pessoal, é o seguinte, eu estou no cemitério. Nesses meus quatro anos e meio de mudança, já que estou em outro país, eu perdi muita gente importante na minha família, e entre elas, as mais importantes. Estou tomando um comprimido agora para a ansiedade, estou procurando o túmulo dele. Meu primo morreu recentemente e em seguida morreu meu pai e não podia enterrar meu pai junto com meu primo, então tiveram que deixar ele improvisado aqui. Porque eu não podia enterrar meu pai junto com meu primo, porque era muito recente e não podia abrir o túmulo da família para botar. Então, botaram num túmulo improvisado e em alguns dias aí, não sei, vão tirar meu pai daqui e vamos botar ele para lá. Eu vou descobrir qual é o túmulo dele aqui, mas eu acho que é esse aqui. É ali ó, 46. Aqui só um provisório, sabe? 46, 56. JPB não. Aqui pinta o Beringueu, exatamente. 60 ali. É o único que está pintadinho. Eu estou gravando aqui para que as pessoas entendam essa questão de quando a gente muda para um país, a gente não pode voltar e muitas das vezes quando a gente volta a gente encontra os parentes da nossa família assim, dentro de um túmulo. Meu pai, ele tinha problema de, quando ele era mais jovem, ele bebia muito, teve muito problema de cirrose, essas coisas, sabe? Afetou o fígado, rins. Ele vinha sofrendo muito. Era uma pessoa. Uns dias antes do meu pai falecer, ele tinha se falado. Meu pai falou que não queria morrer. Não quero morrer. E eu tentei até dar uma pressa, sabe? Para vir para cá, ver o meu pai com vida. Eu vou deixar umas fotos aí para vocês verem. Meu pai, ele entrou, ele foi socorrido, né? Estava vomitando sangue e tal. Assim, minha irmã me contou. E ele foi socorrido e ainda falando e tal. Quando chegou no hospital, ele entrou, foi entubado e tal. E tal, ali já não saiu, viu? Minhas irmãs me ligaram lá do hospital. Para eu ter meus últimos momentos ali falando com meu pai. Eu falei com meu pai, cara... Eu não fui criado por pai, nem fui criado por minha mãe, sabe? Minha história é muito, muito complicada de contar. Fui criado meio que no mundo. Tive uma infância bem sofrida. Eu queria ser um filho que não estava nem aí para o pai, né? Ou para a mãe. Mas eu tenho que respeitar e pai e a mãe. Não deu tempo para viver com vida. Mas eu saí lá da Europa e vim aqui, cara. É uma dor, né? Vocês que estão pensando em emigrar. Vocês que têm família doente, mãe e pai. Que estão aí nos últimos momentos de vida. Vocês ficam com ele, aproveitam. E depois vocês viajam. Depois vocês emigram. Porque... Depois que está aqui, meu amigo. Já era tarde. Isso mexe muito com o psicológico da gente. Eu tomei um comprimido agora em casa de ansiedade. Só em saber que eu ia vir aqui já... Já comecei a sentir muita dor no peito, no coração. Muitas pontadas, assim. Ó, Joaquim Pinto Berenguel. A gente é tanta coisa, né? E depois vem para aqui, ó. Não é nada. Estou com a minha sogra ali, ó. Fala, Danzé. É, aí atrás, né? Eu vou visitar. Eu tenho um primo também. Que esse... Esse... Também machucou muito quando faleceu. Machucou muito, muito, muito. E também está aqui. E tem meu avô também que me criou. Aproveitar, né? As pessoas falam. Ah, o que vai fazer no cemitério? Depois que morre, não. Eu estava fora, não deu tempo de visitar. Então eu venho aqui. E toda vez que eu vim no Brasil, eu vou vim aqui. Todas as vezes que eu vim no Brasil. Vocês que estão aí querendo mudar para outro país. Se tem pai, se tem mãe que está doente. Se tem alguém da família que vocês são muito apegados, não mudem. Porque depois que chega lá, que começa a construir, que as coisas começam a andar. Se morrer alguém da família, vocês não podem votar. Se voltar, já não volta mais para a Europa. E são duas dores. Uma de perder o sonho de viajar, de morar fora. E uma de perder um parente, que talvez vocês não consigam chegar a tempo para enterrar os seus parentes. Então, o mínimo que tem que estar em acordo é que a tua família, elas aceitem a tua imigração, a tua viagem para outro país. Então, meu pai aceitava. Meu pai falava sempre para eu não votar. Para eu ficar com a minha família. Para eu me cuidar. A melhor pessoa que apoiava, entendeu? Isso. Pensem bem. A gente vai atrás de dinheiro, né? Vai atrás de dinheiro, vai atrás de casa boa, de carro bom. Quem importa aí, ó. Então tá. E enfim, termina nisso. Termina nisso. E a gente acaba adoecendo, porque isso mexe muito com o psicológico, com o emocional. Mexe muito. Só quem passa aqui sempre. Pois é, aqui tá meu pai. Descança em paz. Tô me segurando aqui, gente. Mais um. Muito forte. Vamos lá. Que descança em paz aqui, Joaquim Pinto e Beringueira. Não é fácil. Vamos lá. Vamos lá. Como é? Tem uma youtuber aqui da minha cidade. Ela faz vídeos aqui da minha cidade. E eu fico acompanhando lá da Espanha, né? Pra rever a minha cidadezinha. E um desses vídeos, ela fez um vídeo aqui no cemitério, mostrando o túmulo das pessoas mais famosas aqui da cidade. E uma delas é um cantor que é a cara da nossa cidade aqui, ele era a cara da nossa cidade, né? Que é Pierre. Pierre foi um dos maiores puxadores de trio elétrico. Um dos não. O maior puxador de trio elétrico aqui da cidade. Uma pessoa muito boa. Tomei muita cerveja com o Pierre. Um cara... Representavam muitas empresas, sabe? Um músico fenomenal. Foi várias vezes chamado pra cantar na Bahia. Sabe? Mas era um cara que não ia pra fora porque ele queria representar aqui, a nossa cidade. Ele teve diversas propostas pra ir trabalhar fora, ganhar dinheiro fora, mas ele não quis. Ele queria ficar aqui, porque era aqui. Vestia a camisa daqui. E quando eu vi o vídeo dessa youtuber, ela mostrando o túmulo dele, eu fiquei assustado, sabe? Porque aonde tá a fama, onde tá o dinheiro, aonde tá tudo isso, né? E por acaso, eu passando aqui agora, eu encontrei o túmulo dele. Eu vou mostrar pra vocês. Pra vocês verem. Que o cara era famoso, tinha dinheiro, era um cara que vestia a camisa da cidade. E olha só onde enterraram ele. Aqui. Nesse lugarzinho aqui. Não tô criticando. Nada. Eu só tô falando que fama, dinheiro, tudo isso. E olha onde tá a Pierre. Vou deixar umas imagens de Pierre. Puxando multidões pra vocês verem aí. Pierre. 16 de 5 de 76, 27 de 12 de 2015. Esse é um dos maiores cantores que eu já vi na minha vida. Meu amigo. Foi meu vizinho. Um cara que representava a cidade. E ó. Olha isso. Cuidado, gente. Cuidado. Pra que vocês não se matem por dinheiro, por riqueza. Porque o final é aqui. Então, Pierre, meu amigo. Descanse em paz, meu irmão. Descanse em paz. Agora eu tô indo lá no túmulo do meu primo. Que também é muito conhecido aqui na cidade. Cara. Irmão pra mim, velho. Faz muitos anos que eu vim aqui, gente. Muito, muito, muitos anos. Não é pouco, não é muito. Ok. Aqui. Aí aqui. Bruno Rafael Dourado Santos Aqui está o pai dele Ele está o pai do meu pai Joaquim Pinto Beriguel Ele está a mãe da minha tia Que me criou, acompanhei Eu cheguei aqui com a minha família Era jovem Mas essa aqui foi minha avó Minha vózinha Maria Dourado Pinto Ele lembrou muito bem dela Essa não lembro Essa foi a filha de tia Nava Esse era o pai do meu avô Eu acho que foi o pai do meu avô esse A Joaquim E aqui está o primão Bruno Bruno é o meu Meu avô sempre cuidava desse túmulo aqui Eu vinha com ele quando era pequeno A gente cuidava das plantas Pintava A gente sempre vinha aqui pintar, cuidar E eu saia Esse aqui foi um dos caras Mais especial da minha vida Esse cara aqui Bruno a gente falava todo dia Eu falava todos os dias com o Bruno Trabalhando na Europa e falando com o Bruno todo dia Eu botava o celular aqui E a gente ficava conversando E ele queria um boné Ele sempre pedia boné a mim, sabe? Ele gosta de boné Falei, quando eu for eu levo Não deu tempo não Poderia até deixar isso aqui, mas Com a segurança da cidade que a gente vive O primeiro que passar pega Não está nem aí, sabe? O Bruno foi o cara que me protegia, sabe? Quando eu cheguei aqui Não tem como falar, cara Foi o cara que Que me dava conselho pra fazer tantas coisas boas E ele Sempre se envolvia em coisas assim, sabe? Ele sempre Teve amigos que levaram ele pro mau caminho Mas ele nunca me deixou ir pro mau caminho Sempre conversava comigo Cuidado com isso, cuidado com aquilo Um dos caras que Amava minha família Minha esposa, minhas filhas E cara, nessas horas passou um filme na cabeça Porque a gente tinha combinado de se ver Quando eu chegasse aqui, sabe? É, gente, é complicado, cara Aproveita a vida de vocês Viva Viva Viaje Coma Namore Faça o bem ao próximo Ok? Dessa terra aqui a gente não vai levar nada Nada, nada Infelizmente Eu demorei Pra vir Tenho um pouco de culpa, sabe? Poderia ter vindo antes Mas ninguém prevê a hora da morte Se eu tivesse vindo um pouco antes Eu teria encontrado eles Dois com vida Um meu pai e um meu primo Mas Não deu tempo não Vou fazer orar Pra que Deus tenha Seu espírito, sua alma Em um bom lugar Meu primão Eterna saudade De todos os familiares Essa é uma dor Que é a dor mais forte do que emigrar Emigrar dói Machuca muito Mas isso aqui dói muito mais Dói muito mais Vocês prestem muita atenção, tá? Vocês que estão querendo emigrar Vocês prestem Muito Atenção O Brasil ainda é O país das oportunidades Lá fora a gente tem mais segurança A qualidade de vida e tal Mas aqui ainda é o país das oportunidades Tudo que faz aqui dá Tudo que planta come Isso aí gente Eu vou Eu vou finalizar meu vídeo por aqui Aos meus familiares Que estão vendo esse vídeo Eu peço Peço desculpa Por não poder ter vindo aqui Nem no velório do meu primo Nem no velório do meu pai Mas a minha vida sempre foi fora Sempre foi trabalhar Só no sustento da minha família fora Eu sempre fui do mundo Eu sempre fui honesto Fui criticado Muita gente da minha família Sabe? Por muitas coisas que eu não fazia Nunca fiz Não mando acreditar Nunca roubei nada de ninguém Nunca matei Sempre trabalhei duro Os que confiavam em mim Os que acreditavam em mim Que era esse que está aqui Que é o outro que está lá Já não estão aqui mais Eu sigo a minha jornada Sigo a minha caminhada E bora pra frente Obrigado meu irmão Obrigado por todos Logo logo a gente se encontra É isso gente Até o próximo vídeo Fica aí no final Tem uma homenagem pra eles Tá bom? Tchau 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 Amém. 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 Amém.